Uma moradora do Riacho Fundo 2 usou a criatividade para criar umas eco-bags bem inusitadas, reutiliza sacos de ração PET e além de contribuir com a natureza, ela ainda faz uma renda extra. É demais, né? Vamos dar uma olhada nessas eco-bags lindíssimas. Tudo começou com a confecção de máscaras para uso pessoal no início da pandemia. Mas com o passar dos meses e com o decreto que liberou a obrigatoriedade do uso dos acessórios, ela precisou ser criativa. E foi há três meses que a ideia de confeccionar eco-bags surgiu. Eu resgatei três gatinhas na rua e nesse resgate, uma amiga, para me ajudar, me doou um saco de ração. E aquele saco de ração, quando as gatinhas terminaram de comer, eu achava aquele saco tão bonito que eu queria fazer alguma coisa para reaproveitá-lo. Hoje, essa é a única fonte de renda da costureira e empreendedora. Moradora do Riacho Fundo 2, Cátia está fazendo o maior sucesso. Eu tenho alguns parceiros que são donos de lojas de agropecuária, que já conhecem esse trabalho, que me apoiam, e vão juntando os sacos de ração vazios das lojas e vão me ligando e eu vou lá e busco. E é neste ateliê que a criação acontece. Aqui, a Cátia confecciona cerca de 20 eco-bags por dia. Ela vende esses sacos aqui por R$ 10,00, independente do tamanho ou da estampa. Linha, agulha, tesoura, máquina de costura e sacos de ração. Esses são os materiais necessários para criar uma eco-bag. Aproveitei para ajudar a Cátia e montei uma do meu jeitinho. O processo dura cerca de 15 minutos, mas iniciante que sou, é claro que eu levei um tempinho a mais. Terminei minha eco-bag e olha só, ficou impecável, né? A borda bem feitinha, as alças firmes. E essa que eu fiz, é a menorzinha, ela aguenta aqui até 2,5 kg. O objetivo da sacola é que você vá ao supermercado e à feira com ela. Então ela precisa suportar o peso das suas compras. Hoje as vendas da Cátia são basicamente feitas pela internet. Nas redes sociais, um dos vídeos chegou a 1 milhão e 400 mil visualizações. O que você faz com os sacos de ração vazio do seu pet? Aqui em Brasília, a maioria dos supermercados já não fornecem mais sacolas para as compras. Então eu tive a ideia de fazer as eco-bags e ir para a porta dos supermercados vender. Além da produção de eco-bags, ela também trabalha com outros recicláveis. Como por exemplo, a recuperação de bonecas que iriam para o lixo. O armário lotado mostra a dedicação e o cuidado que ela tem com cada brinquedo recuperado. E foi com essas ideias criativas que ela conseguiu uma mudança muito maior na vida da família. É muito gratificante, porque a questão meio ambiente, reciclagem e reutilização criativa é um tema hoje que está muito discutido, que está muito em alta. E as pessoas estão cada dia mais conscientes desse que a gente precisa dar esse valor. Kátia, você arrasou muito. Eu estou apaixonada pela mochila, quero uma para colocar nas costas. Economia informal, gente, Movimento Brasil. O brasileiro realmente precisa ser estudado, porque é um povo que consegue dar dificuldade, enxergar uma oportunidade e brilhar. Foi o que a Kátia fez usando a máquina de costurabilidade que ela tem. O saco de ração que não se usa mais criou um novo produto no mercado.